Uma tendência que se intensificou com a pandemia foi o trabalho remoto. Como essa prática online gerou impactos na vida do advogado empresarial e quais medidas ele pode tomar para melhorar a qualidade de seus serviços? Meu escritório de advocacia empresarial oferece serviços bem específicos. Nosso foco são fusões e aquisições, direito societário e estruturação de aportes e investimentos financeiros em empresas, tanto nacional quanto internacionalmente. Em razão disso, nosso mercado envolve clientes em todo o Brasil e também no exterior. Como já trabalho com a distância há um bom tempo, sei que ela tem muita coisa para ensinar, principalmente no contexto da advocacia empresarial. Meu nome é Maurício Pérez e hoje vou falar um pouco sobre a minha experiência como advogado empresarial e a prática da advocacia nesse mundo cada vez mais online. Começo pela filosofia de trabalho de desenvolvimento contínuo e os desafios e benefícios da advocacia online. Na sequência, abordo as ferramentas como o WhatsApp, as videoconferências, os vídeos e sistemas de gestão de processos. Antes de enfrentar os pontos específicos da advocacia online, preferi falar um pouco de filosofia de trabalho e desenvolvimento contínuo. Eu sempre enxerguei que a estratégia de desenvolvimento contínuo do setor de tecnologia deve ser aplicada a qualquer área, inclusive na prática da advocacia empresarial. Qual é seu foco de mercado? Que valor você entrega efetivamente para seu cliente? Qual é o custo dessa entrega? Ela compensa para todo o seu mercado? Como rever a prática de sua atividade, por exemplo, para melhor adequar os diferentes perfis de clientes que chegam ao seu escritório? Como aumentar a eficiência de procedimentos que são constantemente realizados? Esse não é um processo sem custos e vai ter bastante gente dizendo que mal tem tempo para trabalhar para o escritório. O que dirá no escritório? A realidade, por outro lado, é a maior limitadora de qualquer atividade. Se ela te desafia a fazer melhor através de um mercado cada vez mais saturado, eu aconselho a todo advogado a enfrentar essa situação. Para isso, é importante ter uma estratégia de ação. Costumo dizer que não ter uma estratégia também é uma estratégia, mas não é uma particularmente boa. Digo mais, a advocacia empresarial brasileira precisa expandir sua visão sobre o real espaço do advogado no processo de desenvolvimento de uma economia criativa. Mas vou falar disso em outro material. Vou falar agora sobre os desafios e benefícios da advocacia online. Um grande ponto positivo da advocacia online para o cliente é ter um pool de profissionais maior ao alcance da internet. Poderá, por exemplo, contratar um escritório de advocacia que tenha uma especialização que não encontrou de forma satisfatória em sua região. E isso é natural, já que certas áreas são muito específicas. E encontrar um escritório realmente proficiente pode ser desafiador. Outro aspecto é a otimização de alguns elos e a rapidez que o trabalho pode alcançar com uma comunicação entre escritório e cliente ágil e organizada. Novas ferramentas estão permitindo a otimização de tarefas e, portanto, do profissional. Para o escritório de advocacia, pode ser muito bom. Meu escritório ajuda empresas a levantar capital no mercado financeiro, estruturando operações complexas de capitalização, às vezes dispensando o envolvimento de bancos. É necessário um certo tipo de empresa e gestão para adotar uma prática tão sofisticada de buscar liquidez. Isso quer dizer que são poucas as empresas que buscam esse tipo de serviço em cada lugar. Por isso, é importante desenvolver mecanismos que facilitem a prestação desses serviços de forma remota, atendendo com maior eficiência clientes em diferentes regiões. Uma das minhas primeiras questões práticas sobre tratar com clientes de forma remota foi a realização de reuniões e a manutenção da comunicação. Ficava difícil, por exemplo, agendar uma reunião em outro estado com membros da diretoria de uma grande empresa. Todos teriam que estar presentes, mas cada um tem uma agenda diferente e, às vezes, o assunto é urgente. Outro ponto é a gestão remota de equipes, envolvidas em diferentes etapas de diferentes procedimentos com os mais variados clientes. Organizar os processos é um desafio muito importante a ser enfrentado, já que energia desperdiçada pelo profissional é valor perdido pelo cliente. Agora vou falar um pouco sobre o WhatsApp e a prática do advogado empresarial. O WhatsApp virou o meio de comunicação habitual em boa parte do mundo e isso não é diferente para o advogado empresarial. É prático de encaminhar PDFs e outros formatos de documentos e o cliente consegue ter acesso rápido ao escritório. A questão, afinal, é fornecer o canal de contato que seja mais eficiente do ponto de vista do cliente, facilitando seu acesso à consultoria jurídica. O meu escritório de advocacia trabalha com o WhatsApp empresarial. Temos link direto para contato pelo aplicativo na página da internet do escritório. Claro, temos também formulário de contato, e-mail e telefone. Mas descobrimos que muita gente acha mais fácil simplesmente mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Além disso, usamos o aplicativo para coordenar trabalhos junto a clientes e associados em todo o país, organizando grupos, conferindo o cumprimento de prazos e dinamizando tarefas. Ou seja, o WhatsApp atende a um dos critérios mais importantes para o escritório e, principalmente, para o pequeno escritório. Deixe as coisas mais práticas. Vou abordar agora a videoconferência na prática da advocacia empresarial. Uma videoconferência que todo mundo passou a aceitar mais por causa da pandemia resolve muita coisa. Hoje em dia, existem vários aplicativos, como o Zoom, Google Meet e o próprio WhatsApp. A videoconferência passou a ser um dos meios de contato mais usados do escritório de advocacia com o cliente. O telefone é prático, mas o corpo também tem uma linguagem e essa troca visual com o cliente é essencial para formar uma maior conexão. Essa conexão, por sua vez, possibilita o melhor diálogo, o que resulta na melhora da qualidade do trabalho. Claro, eu passo algum tempo viajando até onde os clientes estão para reuniões e assinaturas de documentos. Mesmo assim, a realização de videoconferências tem se mostrado muito importante para uma comunicação efetiva e constante. O essencial é buscar um equilíbrio entre custo e benefício para o cliente, pois esse é o caminho para um escritório de advocacia empresarial encontrar uma boa posição no mercado. Vou falar agora sobre o papel dos vídeos na prática da advocacia empresarial online. Já há alguns anos, meu escritório de advocacia produz vídeos em certas situações. Por exemplo, quando preciso comunicar ou explicar algo para diversas pessoas ao mesmo tempo que podem estar geograficamente separadas. Diretores de uma empresa podem precisar entender certos aspectos legais e estratégicos envolvidos em determinada situação. Para entregar isso de forma rápida e eficiente, muitas vezes gravei rapidamente um vídeo e encaminhei para o cliente. Nosso canal de vídeos, inclusive, surgiu a partir dessa prática. Nele, passei a reunir, em um só lugar, informações que eu precisava explicar rotineiramente. Por isso, hoje é comum que o escritório encaminhe vídeos do canal para os clientes, dando uma explicação clara sobre uma questão importante no caso específico. Recentemente, fizemos um laudo de viabilidade para a recuperação judicial de uma grande empresa da área de comunicação com uma adaptação em vídeo. Por se tratar de um laudo que seria analisado pelos credores da recuperação, achamos por bem formatar em uma linguagem que fosse bem acessível. Seria uma das primeiras assembleias virtuais de credores do estado do Rio de Janeiro, e havia uma preocupação com o acesso das partes às informações. Por isso, a partir do laudo documental, produzimos um vídeo que integrou o processo e pôde ser facilmente encaminhado, via link oculto do YouTube, para os credores. Ou seja, os vídeos podem ser ferramentas muito úteis para fornecer determinada informação, função muito exercida pelo advogado empresarial. Vou falar um pouco sobre os sistemas de gestão de processos e o trabalho remoto na advocacia empresarial online. Um dos grandes desafios para os escritórios de advocacia é a gestão de processos e a análise de desempenho de sócios e associados. Isso, definitivamente, fica mais difícil com a gestão remota de processos. Mas de que processo estamos falando? Depende. Se sua prática é mais focada em contencioso, é importante avaliar um sistema de gerenciamento de processos judiciais. No entanto, você que está assistindo pode ser como eu e ter seu foco ou de seu escritório mais voltado para o direito dos negócios e a prática da advocacia consultiva. Nesse caso, pode analisar um gestor de processos que não seja voltado para ações judiciais. Todo orçamento que meu escritório produz busca prever as etapas que estão envolvidas no trabalho em questão e o prazo para a realização de cada etapa. O cliente precisa entender o que o advogado empresarial vai fazer e quer ter uma estimativa de tempo. Com o início do serviço, desenvolvemos o projeto conforme previsto. E, para controlar o andamento, usamos uma ferramenta de gestão de processos. Assim, conseguimos rastrear o cumprimento de prazo de modo a rever processos e otimizar dinâmicas que são constantes no trabalho do escritório. Obviamente, nem tudo é previsto num primeiro momento e serviços podem se mostrar mais complexos do que antecipado. Para organizar todo esse fluxo de informações, buscando manter os procedimentos dentro do cronograma, é essencial ter um sistema de gestão de processos. Do mesmo jeito que as estratégias não preparar um sistema bem pensado, também é uma abordagem, mas, provavelmente, uma pouco funcional. Por isso, sempre sugiro estudar um pouco gestão de processos. Todos nós estamos sempre gerindo algum processo, nem que seja nossa vida, e fazer isso melhor vai poupar seu tempo. Hoje, já temos algumas excelentes plataformas online nesse setor, tornando a implementação da gestão de processos em algo mais prático. Para falar de algumas opções, temos Wrike, Monday, Trello e Confluence. Não conheço todos esses sistemas, mas o Wrike e o Trello são muito bons. O importante é ter uma estrutura que permita gerenciar remotamente pessoas e processos de forma a ter uma entrega de serviço com qualidade e previsibilidade para o cliente. Concluindo, o advogado e a advocacia empresarial precisam estar sempre em desenvolvimento, revendo seu papel na sociedade a cada instante. Entregar mais valor é uma busca constante e é importante que estejamos atentos para as inovações e tecnologias que possam ajudar. A expansão do trabalho remoto está nesse contexto de mudanças estruturais, num cenário dentro do qual a advocacia empresarial faz sua mágica. A pandemia acentuou essa realidade, permitindo que profissionais do mais alto padrão possam prestar serviços de alta qualidade em todo o país. Um contrato de sociedade de uma holding, por exemplo, pode muito bem ser negociado e estruturado totalmente através de videoconferências. A constituição de empresas patrimoniais em geral demanda bastante experiência do profissional e é bem comum que escritórios sejam contratados em outros estados. O essencial é conseguir entregar um serviço de alta qualidade com previsibilidade, consistência e rapidez. Afinal de contas, a competência é o fator primordial para que o escritório tenha uma demanda constante de trabalho. Gostou do vídeo? Dê sua opinião, compartilhe e acesse nosso blog para ler o artigo na íntegra. O link estará abaixo na descrição desse vídeo. Se quiser acrescentar alguma coisa ou pedir algum tema específico, fale nos comentários. comentários. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial. Obrigado. Tchau.